Música Pessoal, hoje a nossa receitinha vai ser uma farofa Uma farofa de cebola com bacon Eu tenho aqui uma cebola, ela é mais ou menos média, não é daquelas muito grandona Eu tenho aqui quase 100 gramas de bacon Eu pesei ele, esse é o que tinha sobrado ali Então ele não tem 100 gramas, mas você pode usar aí mais ou menos 100 gramas de bacon Vou fazer a minha farofa com banho de porco Vou usar uma pitadinha de pimenta calabresa pra ela dar aquele toque assim apimentado Estou usando aqui 310 gramas de farinha de mandioca Essa daqui é uma bem fininha E medi nesse copo aqui, deu dois copos assim de farinha E vou usar aqui alho e sal Um pouquinho de alho e sal pra gente fritar aqui a nossa cebola Vamos ligar o fogo Vamos colocar um pouco de banho Gente, banho aqui eu vou usar umas duas colheres assim bem cheias É porque essa farinha com bastante banho assim fica bem macia, tá? Não vai ficar aquela farofa seca Primeiro passo eu vou fritar aqui a cebola Depois eu vou acrescentar o bacon pra ele não ficar muito sequinho, né? Pra ele não ficar muito torrado Então vamos fritar a primeira cebola, que ela demora um pouco mais Gente, aqui é a minha costelinha de porco de panela Já selei os dois lados, coloquei um pouco de água E agora vamos deixar secar ali Depois a gente vira e coloca mais água Até ela ficar bem molinha E a nossa cebola já está fritando Dá uma mexida Vamos deixar ela ficar bem fritinha Gente, a cebola já está fritando Antes dela ficar bem dourada Já vou acrescentar aqui um pouco de alho e o bacon E daí já chega junto, né? Quando fritar o bacon a cebola também vai estar frita Pra não precisar o fritar separado Vou colocar um pouquinho de alho e sal E o bacon aqui que está gelado E daí ele vai descongelando aqui Vamos acrescentar aqui também a pimentinha calabresa Vamos misturar agora Que daí ela já vai soltando a ardência dela Gente, agora é só deixar fritar bem aqui a cebola e o bacon E a gente vai misturar a farinha Vai ficar picante Farofa picante E a gente vai misturar bem aqui Vamos virar aqui a costelinha Já secou a água Já secou a água Agora vamos pingar mais água Até ela ficar bem molinha Ela ainda está dura É, quase chegando o ponto aqui de colocar a farinha Deixar fritar mais a cebola Tchau Música Gente, se você quiser a sua farofinha colorida, você pode estar colocando colorau, açafrão, vai ficar bem legal, vai ficar bem coloridinha, amarelinha. Música Gente, já chegou o ponto aqui, a cebola tá bem fritinha, agora vamos adicionar aqui a farinha. Música A farofinha vai ficar bem crocante, vai ficar bem sequinha, né? Música Agora vamos ver se tá bom de sal, né? A farofinha é bom ter um salzinho, desligar o fogo e já está pronto. Música A gente, é uma farofinha assim, dura até uma semana, a cebola bem fritinha, tá? Agora você pode guardar, deixar na geladeira, a hora que quiser fazer esquenta, a hora que quiser comer uma farofinha, só esquentar, se você quiser ela morninha, se não, deixa em temperatura ambiente. Ó, está pronta a nossa farofinha de cebola com bacon e pimenta calabresa. Agora vamos experimentar aqui. Música Música Pessoal, eu terminei aqui a farofa, rendeu duas porções aqui, ó, duas tigelinhas. Legal pra você, quando montar a mesa, você colocar nas tigelinhas e colocar, né, em vários lugares na mesa, a farofinha pras pessoas se servirem. Música Gente, fica bem legal essa farofa, saborosa, muito boa mesmo. Espero que tenham gostado da receita e espero que vocês façam essa receitinha aí na sua casa. Deixem aí nos comentários, se vocês gostaram, tá bom? Ótimo pra fazer aí, pra receber os familiares, agora é o final de ano. Música Viu, pessoal? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música